Salve galera, beleza? Hoje eu vou estar fazendo uma tag aí pra vocês. Mano, a tag de hoje, mano, vou precisar da sua ajuda aí, é, sua ajuda mesmo. A tag de hoje é Tente Não Rir, galera. Você assiste até o final aí, mano, beleza? Então, galera, tá fazendo essa tag aí. Se eu não rir, galera, vocês podem já, vocês deixem aí um desafio pra mim tá cumprindo, beleza, galera? Então, bora lá pro vídeo. Vamos ver a primeira. Ai, galera, eu não tenho um carefinho, mano, ele caiu, velho. Nossa, ele tá lá na merda, mano. Nossa, mano. Olha o cara, mano. Ai, meu Deus. Nossa, credo, mano. Olha a dentadura do velho, mano. Guarda a minha, mano. Nossa, a minha morreu, velho. Só pode. Olha a minha, minha, minha. Caiu, velho. Galera, vou dar uma... Já tô vendo a tagada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caiu ali que nem uma doida ali, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. A criança caiu ali, gente. Vai da merda. E daqui, três meses, eu vou completar mais um ano de vida. 32 anos de idade, Senhor Jesus. Eu não vou aceitar ficar um velho de 32 anos. A idade do bispo Leno, Senhor, e sem ninguém, Senhor Jesus. Eu não vou aceitar. Por que adianta o bispo Leno ter minha idade? Ele tá casado. Mano, a mãe ali deve estar rachando tudo, né? Eu não tô, Senhor. Porque eu quero ser igual a ele. Ser um homem casado, Senhor Jesus. Vidão, hein? Sol. Piscina. Viginosa. Nossa, essa aí foi. Essa barata puta invadida em minha casa mereceu uma morte, mas vou jogar ela do penhasco com paraquedas. Nossa, que cara que cabulou. Olha, o que eu fiz paraquedas pra barata, meu Deus do céu. Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que você gostasse. Se gostou, deixa o seu like. Mano, já pode deixar uns desafios aí que eu ri. Eu acho que foi três vezes ou quatro vezes. Mano, pode deixar uns desafios hardcore aí pra mim, mano. Que eu vou estar cumprindo, galera. Por favor, deixa aquele seu like pra ajudar o meu canal aí. Pra mim tá recebendo. Pra mim tá postando todos os vídeos aí pra vocês. Beleza, galera? Então, falou.